Testando o áudio com o microfone Vem um microfone aqui externo Será que o áudio com o microfone fica melhor? Vocês falam aí fica melhor, fica melhor, fica melhor Bem, vou colocar a câmera pra carregar Que daqui a pouquinho quando as meninas for dormir Eu vou gravar as aulas